Oi, gente! Tudo bem? Vim aqui na introdução do vídeo explicar um pouquinho pra vocês do que vocês vão assistir hoje. Espero muito que vocês gostem. Eu não ia explicar, mas como é o primeiro vídeo que a Paulinha faz sozinha, então eu falei, vou explicar um pouquinho e depois nos próximos ela vai aprender a fazer sozinha. Primeiro, esse brinquedo ela ganhou de Dia das Crianças, dos meus pais, e vinha nele, ele é um caldeirãozinho. Eu vou até, se eu procuro, se eu achar a imagem dele fechadinho na caixa, eu coloco aqui do lado pra vocês verem como que é. Então, ele ganhou dos meus pais, ela ganhou dos meus pais, e ele vinha dentro várias pedrinhas, assim, se eu achar também a foto, eu coloco, que eram as poções, né, as poções mágicas. Tinha várias coisinhas, tinha um papelzinho pra escrever o nome, porque é pra criança simular como se ela estivesse fazendo uma poção mágica ali da, não seja exatamente de bruxa, mas uma poção mágica. Então, vinham umas pedrinhas, uma derretia a hora que jogava na água, outra borbulhava. Aí tinha um papelzinho que ela escrevia um nome, aí ela tinha que falar uma palavra mágica. Só que o que aconteceu? O dia que meu pai deu pra ela, meu pai e minha mãe, a gente acabou ali na euforia do momento, a gente acabou, já começou a fazer, já foi tirando e foi colocando, e acabou a bateria, a pilha. Na verdade, bateria, porque ele é carregável, vem o cabinho de carregador pra carregar. Então, acabou no meio do encanto ali. No meio não, na hora que já tava quase terminando, na hora que começou a sair a fumaça, que já ia aparecer o bichinho, acabou os ingredientes. E aí, pra você fazer de novo, tem que comprar tudo de novo, e não é barato a recarga ali, né? Então, o que a gente falou pra ela? Ah, filha, como você já fez a magia uma vez, vamos fazer agora com outros ingredientes, com outras coisas. Então, cada vez ela faz com uma coisa. Ela põe água, coloca glitter, aí põe corante alimentício, põe pedrinha. Cada hora ela põe uma coisa. Então, ela finge que tá fazendo a poção e vai colocando. E aí, no vídeo, vocês vão ver que ela vai tá pondo essas coisas, né? Que é de um outro brinquedo que a gente deu pra ela de fazer slime. Então, ela foi colocando essas coisas. Metade do... é corante, umas bolinhas de isopor, umas estrelinhas. Mas o real, né? O verdadeiro brinquedo, são outras coisas que coloca, tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho o contexto. E aí, funciona assim. São, acho que, seis ou sete etapas que ela coloca o ingrediente, aí ela tem que mexer com a varinha. Aí, faz um barulhinho, ela bate três vezes na lateral do caldeirão. E aí, ele dá como concluído aquela etapa e pula pra próxima. Tô explicando mais assim. Se caso você quiser comprar o brinquedo, né? Se interessar, pra você entender real como funciona. Porque foi só um vídeo descontraído, onde ela tá brincando. Mas é uma criança, não sabe explicar direitinho. Então, tô explicando. E aí, no final, a hora que aparece o bichinho, né? Depois de todas as etapas concluídas, tem a opção de você colocar outra coisa no lugar do bichinho. Então, ele tem um mecanismo ali que vira, né, dentro e aparece o brinquedo. No vídeo, saiu pouca fumaça, mas quando chegou, saía bem mais e ele vem um refiozinho. Pelo menos disso vem refio da fumaça. Então, dá pra colocar mais. Na hora que você vê que tá saindo pouco, aí ele tem botão de liga, desliga. Embaixo, ele tem uma parte onde abre, que até no meio do vídeo eu fui fechar porque tava aberta. Onde você consegue tirar a água, né? Porque ele vira lá dentro o baúzinho, então a água vai parar lá embaixo. Aí você tem que tirar, limpar. Mas é muito legal, muito emocionante. Ela ficou muito feliz. Até agradeço meus pais pelo presente. E aí, agora vocês vão acompanhar o jeitinho dela aí, explicando certinho como funciona o brinquedo. Espero que vocês gostem. Deixa joinha no vídeo, se inscreve no canal. Deixa seu comentário que depois eu vou ler pra ela, tá bom? Tchau. Oi gente, eu vou gravar um vídeo pra vocês. Esse brinquedo aqui, ó. Um caldeirão. E tem que usar coisas de slime aqui, porque quando a gente usou as poçãozinhas que vêm aqui, não deu certo. E eu vou começar assim. Ó, agora eu vou jogar essa água pessoal que tem que jogar água. Ó, tá ouvindo barulho? Ó, tem que tomar muito cuidado nessa parte. O que que é isso? Eu não falo o brinquedo e você não falou? Esse daqui é corante do slime. Esse daqui é corante do slime. E, calma aí que esse daqui tá fechado. Viu? Agora a gente vai jogar o corante amarelo. Explica filha, que é a hora que faz o barulhinho, você tem que bater três vezes. Quando faz o barulhinho, a gente tem que bater três vezes, pessoal. Combinado? Se tiverem um brinquedo igual o meu, assista, tá bom? Ficou mais azul do que todas as cores. Coloquei mais azul. Ficou verde. Gente, eu... Isso daqui é azul, só que... Ficou de todas... De... Amarelo e vermelho, ficou verde. Eu vou colocar tudo isso daqui, tá bom? É que a pessoa curtir, se inscrever. Acabam com o pão, né? Ficou de conversa com o pessoal. É porque eu joguei tudo a estrelinha pra aparecer uma porção de verdade. Porque se eu jogar pouco, um papel vai ser uma porção de verdade. Ah, então a gente pode fazer a noite mesmo, então tem um papo. Deixa, mano. Tudo, gente. Olha, gente, como que ficou. Coloquei as linhas pra que não dá pra ver. Eu vou pegar uma estrelinha aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Agora eu tenho que mexer, gente. Depois eu coloquei corante. Eu coloquei mais corante. Agora ficou preto, droga. Ficou preto. Gente, não é verdade que todos os feitiços das bruxas são pretos. Né? Vai começar a sair uma fumaça, como eu vou acabar de fazer. E vai virar pra aparecer um bicho. Mas eu já fiz isso muitas vezes. O bichinho tá aqui embaixo. Porque a mãe colocou de novo. Nossa, quando o caldeirão pula dá um susto, gente. Gente, parece gel. Parece gel. O que tá dando o caldeirão por ter colocado esse negocinho aqui, agora parece gel. Não, mãe. Virou um gel. Vai virou um gel. Rapaz. Eu sabia que era assim que ia ser só fazer gel. Virou um gel muito maneiro. Eu nem tô ouvindo. Por que tão mantendo o silêncio? Aí, gente. Será que agora? Mãe. Se eu mergulhar o dedo aqui, foi um gel mesmo. Tá meio aguado. Gente, se eu mergulhar o dedo aqui, ó. Parece um gel mesmo. Só que tá meio aguado. Joinha, gente. E toque na campainha. E acabou de ganhar isso daqui. Assiste o meu vídeo. E agora? Gente, chegou mais perto, gente. O bichinho tá falando. Mas ele tá falando. Gente, cuidado que só ajuda. Gente, agora vai pular o caldeirão. Vai dar um susto na gente. E o bichinho vai sair daqui de baixo. Vai virar. Gente, tô esperando. Eu não assistei, porque eu fiz um buraquinho. Gente. Olha essa coisinha linda. Ah, mãe. Olha que dó. Molhou? Hum. É porque você ficou jogando água. Mas depois é só enxugar. Olha. Olha que lindo. Como funciona? Tem que bater a farinha nesse diamante aqui, ó. Vira ele pra cá. E quando ele tá laranjinho, tem que fazer carinho nele. Gente, muito obrigada por ter assistido. Dá um joinha. E até a próxima. Tchau.